Pessoal, parece brincadeira, mas o X8 Max atualizou de novo, certo? Agora é X8 mais Pro o nome. E teve umas mudanças legais agora, entendeu? Diferente da última que só mudou o sisteminha, apareceu um menuzinho lá diferente, não teve grandes mudanças, né? Agora teve umas mudanças legais e o preço ficou quase a mesma coisa. Vem comigo! Uma das principais mudanças que ocorreram é agora o carregador é por indução, certo? Antigamente era aquela presilinha, certo? Agora é por indução. Tinha aquela presilinha e tinha aquela base também, né? Que você só encostava e aí tinha os pinos magnéticos e aí ele carregava, certo? Agora não, é totalmente sem fio, tá? Por indução. Então essa foi a primeira melhoria aí, que é uma melhoria bacana, né? Os smartwatches, a maioria dos smartwatches é acima de 100, né? Tava vindo com esses carregadores por indução, agora abaixo de 100 já começaram a colocar carregamento por indução aí, que é bem legal. O pessoal procura muito. E a segunda coisa que mudou foi essa catraca aqui que é giratória, beleza? Ela interage com o sistema, entendeu? Do X8 mais Pro. Os outros não tinham essa catraca giratória aqui, certo? Esse aqui é o TS17. Então a catraca do novo X8, ela interage com o sistema dessa forma aqui, entendeu? Tá escrito aqui, ó. Método de operação, toque completo, mais botão duplo, mais girar. Então o botão é funcional, display, né? Até 1.75 polegadas. Resolução 240 por 285 pixel. Vai ter uma bateria de 200 mAh. 10 horas. O método de carregamento aqui, como eu falei, é sem fio, certo? Mais ou menos 1 hora e meia de carga completa. O tempo de bateria de 10 dias, mais ou menos. Vou testar isso daqui, tá? Em espera que eles falam, ó, 60 dias em stand-by. Mas claro que, né, é difícil chegar. Assim que chegar o meu, eu vou testar certinho, né? O meu foi comprado por essa loja aqui, foi enviado no mesmo dia, beleza? Se você quer comprar de um, vai ter link na descrição também. E vai ter, o resto é as mesmas coisas do X8 anterior, X8 Max, entendeu? Então a grande melhoria significativa que eu vi foi isso, né? Que eu achei legal, ó. Carregamento por inclusão e o botão lateral funcional. Vai colocar foto, vai fazer tudo que o X8 anterior fazia, que era completo, né? Fazer ligação, esse botão aqui funciona. E mais uma coisinha, o aplicativo é o HRY Fine, entendeu? Então já é um aplicativo que já tá há um tempo no mercado. É um aplicativo que eu não tive problema com o X8 Max, não tive reclamação com o X8 Max. Diferente do TS17, né? Que teve um aplicativo recém-lançado e o relógio é bacana, mas tá com um probleminha no aplicativo que ainda não atualizou. E é isso, pessoal. Vídeo rápido, eu tô com a minha garganta bem ruim, minha boca tá seca pra caramba aqui já, tô me recuperando de uma gripe, certo? Os links, né, se você querer comprar, vai tá tudo aí na descrição do vídeo. Participe dos grupos do WhatsApp, lá eu posto todo dia promoções. Quando eu acho algum produto mais barato, eu posto lá, certo? Espero ter ajudado aí, esclarecido algumas coisas. Vou ficando por aqui. Um abraço. Um abraço.